Bom, eu já conhecia a Finger de São Paulo, trabalho muitos anos já com a fábrica, com a Finger, então eu gosto muito do produto. Pra eu poder vir pra Porto Alegre, pra executar esse trabalho, era uma empresa de extrema confiança minha, então logo de cara eu já falei pros clientes. Bom, a gente precisa ir lá porque eu tenho certeza que vai ocorrer tudo da melhor forma. Então, desde a negociação até a parte de execução, foi assim, tudo, não posso falar perfeito, porque nada é perfeito, mas assim, foi maravilhosamente bem. A gente teve uma relação maravilhosa desde a parte da consultora, que foi a Priscila, depois com o Cegui, que fez tudo que a gente pediu, né? Toda a parte que a gente precisava, necessitava, parte de prazos, execuções a mais, ou simples encaixes, ajustes, e a parte dos multadores também, que eu acho que é uma parte primordial, porque desde que a gente entra no obra, a gente precisa de parceiros, e isso é uma engrenagem. Essa engrenagem, ela precisa funcionar, e vocês fizeram isso com maestria, me auxiliaram demais, me deram todo o suporte de longe, então assim, eu fiquei extremamente feliz, e sou muito suspeita pra falar porque eu já conhecia, mas me surpreendeu muito e positivamente todo esse cuidado e carinho que vocês tiveram conosco.